Na Serra, São Paulo, é grandeza, nossa terra Do leste, por todo, sinto o leste Dos amores, dos limites O rio, duas amas de vantacadas Desmaram, desimiladas, de fiquem bravindo Pra de uretas, montas, cruzismadas Cachoeiras e caixadas, do coro rindo, sinto E o rio, duas amas de vantacadas O rio, duas amas de vantacadas O rio, duas amas de vantacadas La 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? eu sou eu e o que você quer chique 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 com um te bateria cara que não é nada se lhe dá pra o no rôo o sombra você é um e-mail o piso é um cara do meu nome eu quero eu e o naro o danau para ir embora Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.